Meu nome é Everton Freitas, sou de João Pessoa, Paraíba, tenho 23 anos de idade. Medicina foi uma escolha que, na realidade, foi feita pela infância. Durante toda a minha infância, eu sempre quis ser médico. Minha família sempre trabalhou na área médica, na área hospitalar. Eu sempre meio que estive envolvido nisso. Só que durante o ensino médio, eu fui fazer curso técnico. Fui aprovado para o curso técnico no Instituto Federal da Paraíba. E me envolvi na área técnica e também comecei a gostar bastante da área técnica. Fiz o curso técnico em mecânica e comecei a me envolver com projetos. E daí eu comecei também a gostar de engenharia. Então, minha cabeça meio que começou a mudar nesse momento. Após ter terminado o curso técnico, eu decidi fazer engenharia na Federal da minha cidade, de João Pessoa, Federal da Paraíba. E passei, fui aprovado e ainda comecei a cursar. Sempre ouvi falar a respeito de outras universidades, áreas de engenharia e eu pensei em fazer o ITA. Ouvi falar da história do ITA, da excelência e eu disse, não, já que eu estou seguindo essa área de engenharia, vou tentar o ITA. Na minha cidade não tinha nada, algo preparatório específico, eu tive que mudar de cidade. E quando eu mudei de cidade, uma das coisas que me afetou bastante foi o meu emocional. Porque eu estava distante da minha família e não sentia muita segurança. Eu estudava bastante, tentava ao máximo estar ali focado, mas às vezes dava vontade de desistir. Eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para minha terra. Até mesmo desistir do cursinho presencial para estar estudando sozinho em casa. Então eu comecei a pesquisar e encontrei o quadro. Gostei bastante do método e disse, não, vou me preparar por aqui. Acredito que eu não consegui enxergar em outros cursos o suporte que o quadro fornecia, principalmente com a questão das monitorias. E você também assistir aulas com outros assuntos que não eram corriqueiros em certos vestibulares. E se eu tinha dúvida em alguma questão, rapidamente essa dúvida era respondida. Porque existia sempre um monitor para estar fazendo aquilo. Então era uma constante busca por informação e conhecimento que eu conseguia ter no curso online. Coisa que no presencial eu não tive. Então o quadro, na minha opinião, proporciona isso. Um suporte maior. Gostei tanto do método que às vezes eu até entrava no fórum de dúvidas para poder responder dúvidas de outros alunos. Eu tinha o ambiente que eu gostava de estudar. Eu tinha a agilidade nas informações que eu precisava. Todo esse ambiente me ajudou bastante a conseguir a motivação necessária. Consegui me fortalecer e fazer com que eu me empenhasse mais. Eu me sentia muito mais tranquilo, muito mais preparado emocionalmente para fazer vestibulares. Depois eu estava perto da minha família e tinha tempo até para fazer outras coisas. Muito mais dinâmico do que o curso presencial. Durante esse período que eu estava em casa e estudando bastante. Eu comecei também a querer estudar outras áreas. Então eu comecei a ajudar a biologia. Até então eu ainda estava focado para o ITA. Mas eu decidi que ia começar, ia ler, ia entender mais. Justamente porque durante o ensino médio, por ter sido um ensino médio técnico. Eu não tive muito acesso à biologia. Foi a partir desse momento que eu percebi que aqueles meus desejos de infância. De querer se tornar médico. Eles estavam começando a ficar mais fortes. Um cara que estava o tempo todo focado em querer se tornar um engenheiro. E de repente um sonho de infância começou a se tornar cada vez mais presente. Depois desse período foi quando eu realmente decidi que estava na hora de eu tentar fazer medicina. O resultado foi que eu consegui a minha aprovação em medicina. E justamente no meu estado. Na federal do meu estado. Eu tive um desenvolvimento que eu não tive antes. Foi o método perfeito para mim. 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 Foi o método perfeito para mim.